Você já imaginou quão bom seria explorar cavernas no Minecraft sem ter que se preocupar com a iluminação de tochas? No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando um lado que adiciona a tocha acesa na mão no Minecraft PE 1.20. E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Jovem Épico e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um handle que adiciona a tocha na mão no Minecraft. Ele vai acender a tocha na mão, você vai estar conseguindo usar a segunda mão para estar minerando. Adiciona aí vários outros features como por exemplo outros blocos também acendem na mão do boneco, não é somente o bloco de tocha, tá? Ele vai acender praticamente todos os blocos reluzentes aí, blocos de redstone, etc. Todos eles vão acender na mão do player. E esse addon serve bastante para a gente que quer minerar e não tem tantos recursos ou não tem paciência de estar colocando tochas na mão. Ou até se você quer sair pelo mundo aí explorando a noite, é bom vocês conseguirem ter aí uma iluminação sem precisar estar gastando muito recurso, tá? Então esse addon vai estar na descrição para vocês que quiserem estar baixando, download dele gratuito. E eu vou estar ensinando agora a vocês a como vocês fazem para estar ativando ele no mundo, beleza? Bom rapaziada, já estou no menu aqui do Minecraft. Como vocês podem ver eu estou na versão 1.20.32 que atualmente na hora da gravação desse vídeo é a última versão oficial do Minecraft PE. Não estou utilizando Minecraft Petty nem nada do tipo. Esse addon vai rodar no Minecraft original da Play Store, beleza? O que vocês vão precisar fazer é estar baixando o Resource Packs e o Behavioral Packs que vai estar na descrição desse vídeo. E depois que você baixar o Behavioral Packs e o Resource Packs você vai clicar em jogar. Vai selecionar o mundo que você quer criar com essa textura, tá? Ou então se você já tiver o mundo você vem aqui e clica em editar. E você vai descer essa barrinha até o final. Essa outra também vai clicar em pacotes de comportamento e vai ativar o Dynamic Lightning, beleza? Essa versão aqui já está atualizada para o Minecraft PE 1.20. Então ela não vai dar nenhum tipo de bug. Você vem em pacotes de textura e verifica se está ativo também o Dynamic Lightning. Ele tem que estar ativo junto com o pacote de comportamento. Feito isso você volta aqui em jogo. Você vai descer essa barrinha. E você vai procurar aqui em experimentos. E vai ativar APIs betas, próximos recursos de criador e recursos de criador de férias. Recomendo também ativar o recurso do Molag para evitar qualquer tipo de bug. Quando você fizer isso ele vai criar aí um mundo experimental. E nesse mundo experimental o addon vai funcionar normalmente. Se você só tentar ativar esse addon no seu mundo normal você pode ver que ele não vai alterar praticamente nada. Você tem que estar com os experimentos ativados para ele poder reconhecer esse addon pack. E para ele funcionar também totalmente, beleza? Então não adianta você estar instalando esse addon sem ativar os experimentos. Como vocês podem ver o addon está ativo e não ilumina praticamente nada. Na verdade não ilumina nada só quando eu boto a tocha no chão. Então vocês tem que estar ativando os experimentos para esse addon poder funcionar, beleza? Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram já sabe deixa o like, se inscreve no canal. E ative as notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. É isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E...